Ó, vamos ver quanto que o acerto de status dele ficou. Ó, ele tá com 81, tá com um pouquinho de acerto de status, mas é porque eu coloquei a águia, né? A águia não dá tanto acerto de status. Mas enfim, vamos ver o que que vai acontecer com esses 81%. Então esse aqui vai ser os dois times que eu vou utilizar. Com o nosso Gek, esse e esse. Não, esse não. Esse daqui, ó. E vamos ver o que que vai acontecer nessas lutas. Mas como eu quero deixar o meu mais rápido que o Ayoria, aí eu tive que abrir mão de acerto de status. E vamos ver, né? 80% se vingou ou não. Tá, esse Albáfico aqui, ele não deveria estar aqui não, tá? O Albáfico é porque meu time tá sem dano. Ele não veio de genin, não. Tá, mas o Albáfico, ele vai salvar o time de qualquer jeito. Tá, vamos ver aqui. Ele vai usar o Orfeu, óbvio, né? Ele pode usar o Chaka também, né? Mas ele quis usar o Orfeu. Ok, pelo menos ele já perdeu uma rodada aí. Então eu vou colocar aqui... Nossa, quem que eu vou colocar, velho? Ah, vou colocar aqui no Shion. Vou colocar no Doku, porque ele já vai jogar, né? Ah, o nosso inimigo também não tem muito dano não, né? Ele tem ali um combinho do Doku, mas o Orfeu e tal. Meu Yoga vai tomar muito dano. É, ai, tem energia. É, eu não ia usar meu Yoga de qualquer jeito, porque eu vou usar duplo Gek, né? Mas aí a gente vai colocar... Aqui no Shaka, um selinho negro. Né, foi doendo pra cacete ali. Vamos lá, duplo Gek agora. Ó, então vamos tentar aqui, ó. Ataque básico aqui. Copou demais. Copou demais. A estreia dele foi, assim, a coisa mais horrorosa, né? Mas a gente vai ter mais tentativos aí. Quer dizer, essa luta aqui, o Orfeu vai ganhar sozinho, né? Diga-se de passagem. Ah, e ser cintos de cura. Cintos que o cara tá curando, gente. O Orfeu, demoníaco. Gente, era pra ter tirado o Obapka. O que o Obapka tá fazendo aqui agora, ó? Agora vai dar certo, ó. Cheguei aqui, mando o Orfeu aqui ficar... Dormindo. Ah, mas ele tá com a praga lá, né? O Sukiô, acho que ele não vai... Ah, vou tentar no Sukiô, velho. Vamos lá, dar ataquezinho aqui. O Shun te perde a vez aqui. Ué, se... Vamos tacar como. Versículo 4. Ah, Vanessa chegando aí. Seja bem-vinda, Vanessa. É, se o Lucas jogar também, seria uma maravilha. Aqui, eu acho que daria pra pôr um Doku Divino ou uma Atena, né? No lugar do Obapka. Eu tô precisando de gerador de energia aqui, né? Tem que ver também quem que ele vai querer congelar, né? Ah, sério que congelou? Ah, não, velho. Que preguiça que deu agora. Congelou. Ah, ele escondeu o... O rombado aqui, ó. Então, a gente vai atacar aqui você? É, você tá legal, viu? Você tá bem legal. Vamos ver se tem alguém de shield aqui. Só tem um Ofeu. Ah, vamos atacar o Ofeu? O Whip no escuro de novo, ele se vira. Só pra ganhar aqui mesmo, meu ataque Yesker, né? Não, mas o Camus, ele congela. Nossa, o cara... Olha esse cara, ele tava de brincadeira não, hein? E o Whip no escuro até agora, ele tá conseguindo curar, né? O Whip no escuro, ele não ativou nenhuma carta até agora. É, esse é o problema do Whip no escuro de Camus. Ah, não, velho. Que loucura. Bem feito também, praga. Cara, o Gek nem jogou, velho. Eu queria dar do puturno pra ele. Tá, a gente vai de novo tentar um Gek. Ó, os dois vieram. Nossa, mas ele veio de Ofeu, velho. Que zica. Ah, eu não tenho fada do Panto no time. Deixa eu gastar um de energia aqui, um com Saoro e vida segue. O Abapka vai reduzir bastante o dano ali do Orfeu. Quer dizer, aí já não sei, né? Ele tem a queimadura. Beleza, já flotei o dano ali do Orfeu. Então, fechou. Será que eu consigo dar kill no Orfeu? Não sei se eu consigo dar kill no Orfeu. Beleza, deu uma curada. Só não faleça, né, o Artemis. Eu acho que o Artemis vai falecer. Faleceu. Então, deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu vou fazer... Vou fazer... Vou devolver também na mesma moeda. Ah, é. Só que a minha não tá viva, né? Beleza, já flotei o dano ali do Orfeu. Então, fechou. Cara, imita muito, velho. Olha como ele imita, cara. Caralho, esse dano do Orfeu tá absurdo. Essa bafka fez alguma coisa? Que eu não tô entendendo, hein? Não sei se o meu Sukiô consegue eliminar o dele. Quer dizer, o dele vai atacar agora e vai dar um kill, né? É. Essa é a vida, né? Ainda consegui sobreviver. Nossa, só derrota, velho. Cara, o Gek, ele não conseguiu estunar ninguém até agora, velho. Ele não estunou ninguém até agora. Que loucura. Nossa, tivemos um desconect. Que maravilha. Tivemos com um desconect. Ah, não, gente. O cara baneu o Gek, velho. Ah. Como assim? O cara não ganhou nada e não fez nada na live inteira. Foi banido, velho. Que loucura. É, vencemos. Vamos jogar somente com a Ioria Divino e o nosso Orphipnos aqui. Aqui a gente já vai conseguir neutralizar... Hum, não sei não. Vamos neutralizar aqui, então, o Tio dele. Já deixa eu esconder meu Hypnos. Ó, beleza. Ele não... Eu coloquei, hein? Colocou no Ioria, né? Empoderecer esse alvo aqui. Eu acho que vai ser o Yoga, né? Vamos ver se eu consigo gerar umas energias com o Yoga aqui. Ó, então, ele escondeu ali. Shiryu também vai proteger, não, cara. O Sukiyori tem grande chance de dar uma porrada forte ali, né? Mas vamos ver, né? Espero que não. Eu não estou com nenhum redutor de dano. Não sei como é que está aqui os cosmos dele. Até que o PB dele não está tão ruim assim, não. Ó, vamos lá. Ó, Shiryu já jogou. Dá pra eu tentar stunar ele aqui na próxima rodada. Ah, não, velho. Cara, o jogo absurdo de lá. Deu? Vamos ver se eu consigo stunar ele. Parabéns. Deixa eu stunar ele aqui de novo. Aqui ele stunou. Vamos garantir aqui, então, um dano do nosso Ayora bonito. É, ali o nosso amigo vai falecer. Ó, já coloquei dois ceros ali, bem ladrão mesmo. Vamos colocar no Shiryu pra garantir que o Shiryu vai negociar. Ah, não causou dano ali, né? Ah, beleza. O Sukiô não se cura, né? Então, cada um com os seus problemas, né? Então, ficamos sem Hypnos. Vamos ver se é Sukiyô. Ó, então vamos aqui no Shiryu, que não pode ativar esse escudo de forma alguma. Ele ativou o Milo e ele ativou o Leão. Ah, não, cara. Pô, velho. Essa exclamação de Atena é foda. Acabou com o meu dano. Não tem mais dano, não. É, Hyp aqui, né, velho. Eu não consigo congelar o... Não consigo controlar a exclamação. Aí é... É ferro, foi tudo. Então, beleza. Negek, parabéns pra ele. Ele chegou muito mal aqui na... Na conta. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma